Estamos finalizando o mês de outubro, outubro rosa e fizemos uma série de reportagens abordando o outubro rosa, a questão do câncer de mama que mostrou para a gente uma lição de superação extraordinária. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Web Rádio Câmara São Paulo, Flávia Flores, formada em administração, estudou também moda, letras e aviação comercial, é uma das nossas convidadas de hoje. Flávia, tudo bem? Eu também. Prazer em ter aqui, viu? Obrigada pelo convite. Nós temos também uma companheira de profissão aqui, a radialista, também portadora de câncer de mama e que compartilha de forma muito positiva o seu tratamento em seu canal no YouTube. Estou falando da Soraya Costa. Soraya, tudo bem? Prazer em ter você aqui, viu, Soraya? A gente fica feliz do outubro rosa para trazer realmente informações e tranquilidade no coração das mulheres, né? E olha, vou ser sincero para vocês, já no início do nosso papo, eu queria ter a força que vocês têm, porque terminando o outubro rosa vem aí o novembro azul. E os homens, infelizmente, ainda têm uma série de preconceitos relacionados com a questão da próstata, coisa que as mulheres já superaram faz tempo. E por isso são grandes vencedoras. Eu estou contando histórias aqui de duas grandes vencedoras, de duas batalhadoras, em princípio, mas que conseguiram ser mais forte do que o câncer de mama. E isso, pra nós, é absolutamente um motivo de comemoração, né? Assim como pra todos aqueles que estão nos acompanhando, com certeza. Queria que a Flávia contasse um pouquinho da história. Como é que você ficou sabendo? Como é que tudo isso começou? E depois tem um livro, Gente, da Flávia, que eu vou mostrar também, que ela está lançando, que é espetacular. Aliás, já é um best-seller. É, já foi lançado faz três anos. Já foi lançado. Já foi lançado. Já foi lançado em Portugal também. A Camila está na terceira edição, não é isso? Tá, no Brasil, terceira edição, sim. Então, deixa eu começar, né? Em 2012, eu estava com 35 anos, e aí fui diagnosticada o câncer de mama. Eu descobri o câncer numa cirurgia plástica. Eu fui trocar a minha prótese, que já fazia dez anos que eu tinha ela, pouco mais de dez anos. Então, eu fazia sempre os exames periódicos, cada seis meses, ultrassom, todos os exames, o médico, para acompanhar aquela prótese. E eu já tinha sentido o carocinho, e o médico dizia que não era nada, porque aí ficou, eu fiquei em observação, e observação, e observação, aquele negócio crescendo, e observação, e observando e crescendo, né? E daí, o médico disse, ah, está na hora de trocar a prótese. Daí, eu fui no cirurgião plástico, com meus exames, mamografia, tudo, caroço, mostrei, ele me examinou e disse, olha, esse caroço não é nada. E disse, ai, que bom, dois médicos disseram que não era nada, não é tudo que a gente quer ouvir, que a gente não tem nada, né? Pois é, só que não. Você passou a cirurgia, saiu, tiraram o carocinho, botaram o silicone novo, o médico disse, olha, a gente retirou o seu carocinho, não se preocupe, porque não é nada, mas só que vai para a biópsia de praxe, a gente tem que mandar todo o material para a biópsia. Dez dias depois veio o susto, a bomba, bomba atômica, né, que não foi fácil, veio o diagnóstico. Meu Deus, e dois médicos santos que já poderiam ter diagnosticado. Soler, pode compartilhar a vontade, viu? Aconteceu a mesma coisa comigo, a gente que conhece o nosso corpo, porque assim, é complicado para as mulheres, se a gente for falar nas mulheres em geral, ninguém tem o hábito de pau-pau-seio, ninguém tem o hábito. Por quê? A maioria tem o quê? Dupla jornada, trabalha muito, então, é como eu falo, não tem tempo de olhar no espelho, né? Só que eu conheço o meu corpo, então, eu senti um baita caroço, e assim, era visível. Aí eu fiz todos os exames, não era nada, até chegar na ressonância magnética. Eu fiquei nisso um ano e dois meses. Se o tipo de câncer que eu tive fosse diferente, eu não estava aqui para contar a história. Isso porque, às vezes, você tem um ótimo convênio, mas o técnico também não está lá muito bom da cabeça. Não está muito bom de trabalhar. Então, você encontra isso. É, falta de fazer exame, é quando você faz exame, falta de consciência da pessoa que está fazendo, porque a gente parece pastel, né? Ah, é mais um ultrassom, é mais uma mamografia. E não é bem assim. Então, a gente que está fazendo o exame tem que solicitar, a gente que está fazendo o exame tem que solicitar essa rigidez mesmo na hora de estar fazendo, né? Prestem atenção, né? E, é, então, eles não prestem muita atenção. O meu médico falou para mim, você não tem nada, você tem 35 anos, a gente faz exames cada seis meses, sua família não tem histórico, você não é grupo de risco. Vai para casa, estou meio sentindo inflamatório. Meu Deus. Olha, vocês estão chamando uma atenção importante por uma questão que eu acho até que deveria fazer parte a partir do ano que vem, ou se esse ano já não faz parte, pode ser até que faça, eu não estou sabendo. Mas, hoje, quando, por exemplo, o advogado se forma, ele tem que fazer um exame da UAB, que é absolutamente rigoroso para ele conseguir passar. Tanto que a maioria não passa, porque, normalmente, o exame é mais rigoroso do que a formação. Eu acho que deveria acontecer isso também para os médicos, sabe? Eu acho que está na hora de ter uma formação adequada, principalmente com grandes professores, que a gente sabe que nós temos grandes professores de oncologia, né? O Brasil é um país, realmente, que chega a ser uma referência nessa questão do tratamento. Então, é preciso começar a formar esses médicos de forma adequada. Gente do céu, vocês poderiam... Olha, vocês poderiam não estar aqui dando essa entrevista, por causa de uma incompetência, de um diagnóstico absolutamente furado, e que a gente deixa aqui muito claro o nosso protesto. É preciso fazer alguma coisa, não é verdade? Em questão a essa parte médica, é muito engraçado. Eu convivo com muitos médicos, tanto na família, quanto levar véio em hospital, essas coisas. Então, assim, você trabalha com pessoas. É a mesma coisa que eu falo. Quando você está com câncer, se você é mal-humorado, desculpa, você vai ser mal-humorado com câncer. Você não vai virar santo. É a mesma coisa, médico. São pessoas, né? São pessoas que têm os seus problemas, que têm a sua personalidade, que têm a sua moral. Então, é assim, por mais que a gente faça esse tipo de... Ah, tem que fazer prova, tem aquilo. Tem gente que paga para entrar na faculdade. Ah, é verdade. Você abordou um ponto que também é fundamental. Começa lá embaixo, né? Na verdade, começa lá embaixo, na educação lá embaixo, que precisa. Bom, enfim. Se a gente for falar desse tema, a gente vai ficar aqui. É verdade. Vai ocupar o resto da entrevista. Mas uma coisa que eu queria saber da Ana e também da Soraya. Qual é a mensagem que vocês passam nesse momento para as pessoas que estão, de repente, recebendo um diagnóstico de câncer de mama? O que precisa fazer? Onde vocês se agarraram? Qual é a força que eu sei que as mulheres têm? E as mulheres são fortíssimas. Como é que faz para superar isso? Olha, eu digo sempre, o tratamento é uma fase, né? Você vai começar o tratamento, ele vai acabar. Depois a vida fica muito melhor, depois de tudo. Então, nesse tempo, eu acho que a gente tem que, nossa, ter esse autoconhecimento, que é uma fase incrível de autoconhecimento. A gente sabe, descobre quem é que é importante, quem não é, o que é realmente que vale na sua vida, o que não vale, nada. Se trabalhar tanto vale a pena. Eu sei o que realmente vale. E também a minha família. A família perto da gente é tudo. A família não vai te deixar. Porque muita gente abandona a gente. Eu fui abandonada até pelo meu namorado, sabe? Ele não quis nem me ver durante a químio. Então, é ficar perto das pessoas especiais. E hoje, se ele te ver agora, é bem feito para ele, né? Ah, bem feito. Não, isso é incrível. Eu conheci também pessoas que fizeram também tratamento e foram abandonadas. No dia que estão lá fazendo a cirurgia, o marido foi viajar com a melhor amiga. Então, assim, tem casos de mulheres que são abandonadas. Graças a Deus, o meu caso foi diferente. Eu sou casada há 31 anos. Ele ficou muito mais próximo. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Mas, assim, o que eu passo para as pessoas, quando elas assistem os meus vídeos, é o quê? É praticidade. Porque quando você recebe a notícia, a maioria fica com medo. E o medo faz com que você não faça nada. O que eu vou fazer? É o medo. Então, o que eu falo? É praticidade. Descobriu? Qual o próximo passo? Então, é fundamental o quê? Confiar no médico, ter um médico que você realmente confia. Porque tem gente que vai lá na internet, no Dr. Google, e aí eu fico especialista. Não sei se você recebeu um monte de coisa. Deixa eu ajudar você. Eu ganhei um monte de livros. Livros horrorosos, gente. Livros sem figurinha, que só deprimia a gente. A única figurinha que tinha nos livros era um tumor. Esse aqui é um tumor aberto, tumor de tal grau. Que coisa horrorosa. Não, e o que é gozado também, filmes. Ai, você devia assistir tal filme, com câncer. Filmes horríveis. Deprimentes. E, gente, depressão não combina com tratamento oncológico. Porque se tu tá deprimida, daí tua imunidade baixa, porque tu não come. Tu tá deprimida, não quer comer, daí tua imunidade baixa. E tua imunidade baixa, tu não pode fazer químio. Então, não combina. Então, gozado. É que você é magrela, né? Não, eu sou magrela. Não, eu sou magrela. Eu sou magrela. Então, assim, ela é modelo, gente. Eu não sou. Então, assim, eu vou falar. Eu comia. E, assim, tinha enjoo? Tinha. Mas, quando eu fiquei grávida, eu enjoava também. Ela vomitava e voltava. E tava tudo certo. Eu voltava a comer. Então, assim, pra mim, não teve muita diferença. A única coisa é... Eu sou 220, fiquei 110. Então, o público lá de casa gostou. Fiquei um pouco mais calma. Porque isso fica mesmo. Agora, realmente, tem pessoas... Eu não sei se é estrutura. Eu mamei até os quatro anos de idade. Eu não sei o que que é. Eu nunca fui de tomar muito remédio. Sempre foi a homeopatia. Eu não sei o que que interfere. Ou, então, mesmo aquilo que você acredita. Porque, quando você acredita... Ó, tem gente que vai tomar remédio, lê a bula toda. Nossa, se tu lê o tamoxifeno, se tu lê a bula, eu nunca li. Aí não toma, né? Mas, me calaram. Não. Porque aí tem gente que lê a bula e tem todos os sintomas. Então, você está lidando com vários tipos de pessoas. Pessoas que, ao descobrirem que estão com câncer, parece que estão com atestado de morte. Isso é que é o grande problema. E a gente tocou num ponto importante, Flávia e também Soray. Num ponto psicológico. Porque, a partir do momento que as mulheres, evidentemente, têm a autoestima lá em cima. O mulher quer sempre cuidar do cabelo, quer sempre mudar a cor do cabelo, quer sempre cuidar dos seios. Os seios são importantes para a mulher. E como é que foi para vocês também essa questão psicológica? Porque a gente já conversou com vários psicólogos. E, até nisso, sabe? As mulheres conseguiram dar uma força. Eu vejo hoje, às vezes, mulheres que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que já estão sem cabelo. Mas, pega um lenço, dá um trato, um lenço tudo bonito, sabe? Uma peruca. Eu acho que, nisso também, eu acho que é necessário ter força. Porque, a partir do momento que está fazendo o tratamento, começa a dar bom resultado. É o caminho da cura, né? Mas, sabe como é que me despertou essa autoestima? É que o primeiro médico que me atendeu, primeiro eu fiz cirurgião plástica branco, né? Com aquele susto que ele levou, que todo mundo levou. Ele já trouxe um mastologista e disse pra mim, Flávia, você vai fazer uma cirurgia daqui a duas semanas. Você vai retirar um seio. E, daí, vai ficar sem seio durante o tratamento todo. Depois da radioterapia, talvez, a gente bote um seio. Mas, eu te dou um silicone. E, aqui, você bota dentro do sutiã e vai ficar tudo bem. Eu disse, como assim? Vai ficar tudo bem? Um silicone dentro do meu sutiã não vai ficar tudo bem. De jeito nenhum. Vou cair o cabelo também? Vou ficar careca? Vai. Eu careca, sem o seio, tudo bem? Vai ficar tudo bem, Flávia? A vaidade vem por último lugar. Vamos cuidar da tua saúde. Nossa, coisa triste. Eu já vi um cenário horroroso. Eu cuidando da minha saúde, me resguardando. Sem o seio, sem o cabelo. Aquela cara de minhoca, né? Eu pensei, nossa, que cena horrorosa. Fui pra casa chorar. Entrei em depressão. Daí, fiquei uma semana chorando, 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 até que eu acordei um dia, assim, eu vou pedir uma segunda opinião. Não é possível que isso vai acontecer comigo, ficar sem seio, sem cabelo. Que desgraça, né? Eu fui achar uma médica mulher, uma astrologista da minha idade, que ela me entendeu como mulher e disse pra mim, o seu médico tá louco. Assim, esse médico, isso não se faz retirar. Olha o que falou pra ela. Você acha, então, que tipo de médico é esse que fala uma coisa dessa pra paciente? É, vou retirar a sua mão, vai ficar tudo bem. Tira o espelho de casa. Ele falou, tira, manda tirar os espelhos. Oi? Ah, eu fui chorar. Pensei, meu Deus, tô morrendo. Né, tu não acha que as pessoas pensam que tá morrendo? Não, eu ia xingar o médico primeiro. Gente, não, pra que, sabe? Eu chorei, chorei, marquei uma cirurgia com esse cara. E fui pra casa esperar, né, cirurgia, dias, né, aquele de sofrência. E daí eu fui falar com a doutora Adriana. Ela disse que de jeito nenhum que ia tirar um seio meu. E ele ia tirar os dois. Eu disse, como assim, vai tirar os dois? Doutora, vou embora. Porque eu vou lá falar com o outro médico, que é tirar só um. Não, Flávia, calma. Vamos tirar os dois, mas eu vou fazer uma reconstrução imediata. Ah, e já mudou todo o cenário. Reconstrução imediata, eu já ouvi falar, mas o outro médico não tinha me dado essa opção. Então, mas isso que é interessante. Cada pessoa tem um tipo de olhar pras coisas. Então, eu conheço pessoas que nem se olharam no espelho careca. Já foram atrás colocar uma peruca. A gente tem que respeitar o que cada paciente tem em relação a isso. Eu, por exemplo, eu fiquei careca. Desculpa. Fiquei lindíssima. Eu amei ficar careca. É lindíssima, fiz foto. Só que o cabelo cresceu rápido. Porque até tem uns negócios de rena na cabeça. Tu fez coroa de rena. Não deu tempo. Você pode ficar exótica. É lindo. Então, assim. Só que, normalmente, as mulheres olham no espelho e tem um padrão estético que elas querem seguir. Eu não. Eu gosto de mim gordinha, magrinha, com cabelo, sem cabelo. A gente tem que se gostar. Porque se a gente não se gostar, não rola. Imagina para o marido. Sim. Você não vai transar durante o tratamento? Pelo amor de Deus, né? Tem que. A gente recomenda. A gente recomenda. É porra, autoestima. Pode sentir desejada. O que tem? Estar sem cabelo, já faz um... Bota uma fantasia, bota uma peruca ruim, uma loira. O mundo não parou, né? O mundo não parou. Não, jeito nenhum. E durante essa fase, né, existem artifícios de beleza, né? E a minha médica falou, eu perguntei, mas, ah, então quer dizer que eu vou fazer uma reconstrução. Então, eu vou poder usar decote? Ela disse, vai. Vou botar um biquíni? Vai. Eu vou poder namorar? Vai. Gente, tudo bem. Então, beleza. Eu vou pra casa e daí comecei a pesquisar sobre beleza durante o tratamento estética. Como é que era botar um cílio postiço? Como é que era refazer uma sobrancelha? Como é que era tirar a cara de doente? Como é que era disfarçar a careca, botar uma peruca, um lenço? Eu comecei a fazer essa pesquisa, porque eu... Dava tudo bem. A médica me tranquilizou, sabe? Foi um diferencial. E olha, ela tem um livro aqui, né? Esse livro é muito legal, porque veja. Olha, essa capa, né? É o look do livro, que é fantástico aqui, ó. Mas essa capa é uma capa comemorativa, porque essa capa está comemorando já os três anos, já a caminho da terceira edição, e é um best-seller. Então, eles fizeram essa capa comemorativa, com esse look da Flávia. Mas aqui, a capa original, Flávia, é exatamente essa, ó. Quando ela lançou o livro, essa é a capa. Ela é absolutamente careca, com aparelho de cílios, né? É, preocupada com a beleza. Preocupada com a beleza. Como eu ia ficar bonita durante essa fase. E esse livro aqui já está a caminho da terceira edição, né? E também, de repente, foi uma grande saída. E você também que mexe com a nossa arte, né? Radialista, editora, enfim. Tem os vídeos. De repente, isso também dá força, não é? Você se preocupar com o livro, você se preocupar com os vídeos. Isso também, do ponto de vista psicológico, opa, peraí, hoje é mais um dia, vamos... Vou botar isso daqui no vídeo, que isso aqui eu acho que é legal. Vou botar isso aqui no livro, que eu acho que isso daqui é legal. Isso, do ponto de vista de ficar, de repente, parado, prostrado, isso ajuda bastante, né? Então, mas, Gozada, em relação aos vídeos, quando eu comecei a fazer, não foi para os outros. Foi para mim... Foi para você, para a própria autoestima. Foi para eu estar mostrando como é que funcionava. Olha que espetáculo. Porque, assim, quando você trabalha na área de TV, de rádio, você gosta de contar histórias. E é assim que prendem as pessoas. E como eu sou uma pessoa muito animada, e não é ser piegas, ah, ela é alegrinha, é porque ela não sofreu nada na vida. Não, é opção. Você tem que ter um olhar. É essa situação. Que olhar você quer ter? Você quer ser a coitadinha? Isso tem um preço. E eu nunca gostei disso. Entendeu? Então, é sempre mostrar com um lado de humor. Porque lembra aquela novela que cortava careca? Nossa, Laços de Família, Camila do Laços de Família. Ela chorava. Não pode dizer isso. Gente, eu sempre digo, não faz a Camila, sabe? Não. Eu fiz um vídeo raspando meu cabelo, super autoestral. Na real, eu estava com medo, estava na cara ali da pessoa, que eu estava assim, né? Mas eu abri uma garrafa de vinho e comecei. Mas vai encarando, né? É, encarei. E quando eu raspei o cabelo, para a minha surpresa, eu descobri que eu não tinha orelha de abano. Eu descobri que meu nariz não era tão grande assim, como você imaginava. E que eu fiquei com uma cabeça, tinha uma careca bem, uma cabecinha redonda, e que fiquei ótima. Gostei daquilo que eu vi, sabe? Mas aquele... o cabelo vai cair hoje, vai cair amanhã. Aquela ansiedade é pior do que o cabelo cair. Então, gozado, eu tinha o cabelo aqui, ó. Eu também. Grande. Muito grande. Sempre gostei de cabelão. Mas, gozado, quando me falaram que ia cair, eu falei, ok. Ok. Então, eu vou cortar. Aí eu fiz a sessão de ele fazer o corte. Fiz o corte, doei o cabelo. E aí, depois, é quando eu fiz a segunda sessão, no dia seguinte, eu fiz, ah, Má, não aguento mais. Até no vídeo eu mostro, puxando. Meu, é demais. Mesmo o cabelo curto, cai muito. Eu fiz, pode cortar. Aí ele pegou o barbeador dele. Foi uma coisa bem amadora. Passou, depois gilete, e eu adorei. E é isso mesmo. É você ter um olhar mais exótico. Você ajudou, né? Não deixa, já que tá caído, então, peraí. Eu vou fazer o trabalho. Vou ficar careca, então. É, eu curti também. Chamei uma amiga super alto astral, um amigo cabeleireiro, que a gente também guardou em mechinhas, porque eu pensei que eu ia poder fazer uma peruca com o meu cabelo, mas lá em Florianópolis, não achei nenhuma peruqueira que fizesse. Então, eu fiquei guardado aquele cabelinho, até que uma menina do meu blog, uma seguidora minha, disse, ah, que eu não vou fazer quimioterapia. Eu disse, mas por quê? Porque eu não vou deixar meu cabelo cair, eu tô muito apegada, eu sei o que me faltava. É que tem gente que se assusta muito, né? É o apego. Apego. Aí, quando vai chegando um tempo, você já fez todas aquelas quimios, operou, não sei o quê, você tá indo, nada disso tem mais importância. Não, é, daí eu peguei meu cabelo, tinha dois rabos de duas amigas minhas também, e disse assim, olha, Daniela, pega esse cabelo, faz uma peruca, você vai ficar bem. Porque ela tinha até fugido da primeira quimio, ela disse pra mãe dela, tô indo fazer a quimio, e não foi. Ela me ligou, assim, eu não fui, eu tô com medo. Tadinha. Ai, amiga, calma, vamos lá, eu tenho meu cabelo aqui, você manda fazer uma peruca, daí até você fazer a segunda quimio, que é quando vai cair mesmo o cabelo, você já vai ter uma peruca. Nossa, ela ficou tão linda, tem até no meu livro a foto da peruca. Então, é gozado isso. Então, assim, a importância da mulher em relação ao cabelo, cabelo é mulher, mulher é cabelo, a gente sabe disso. Mas, assim, como tem dificuldade e de perceber que depois vai crescer, tudo isso passa, tudo passa, vai crescer, a unha não quebra? Quebra. E cresce de novo. É, tudo, nossa, os pelinhos. Agora, eu não usei peruca e também não usei lenço. Usei em alguns momentos, mas, assim, eu gostava de mostrar o cabelo. Assumei. E aí, assim, tem uma fase que é difícil, quando parece aquele passarinho, pio-pio. Calopsita. Aquele negócio aqui. Eu digo o quê? Que a gente fica com uma testa enorme. É, não, nascia aqui perto da orelha, dizia, gente, eu ia ficar calmo na orelha. As pessoas estão te olhando. Aí eu falei... Opa, que bom. Você achou, Flávia? Essa aqui é a Daniela com a minha peruquinha, com a peruca que ela fez com meus cabelinhos. E tem vários projetos. Por exemplo, quando eu levei para o Graque, o Graque, ele não faz. Ele pega o cabelo e vende. Certo? Eu não sabia. Eu fiquei sabendo nesse dia que eu doei o cabelo. Tem mechas do projeto Mechas de Amor, que é um pessoal, a Débora Vilalva, que ela pega o quê? Reúne o pessoal, corta cabelo e faz essa dinâmica de produzir. Tem a cabelegria. Então, assim, tem vários projetos. Isso é legal. As pessoas que acabam se enfiando em projetos para ajudar quem tem mais dificuldade. E também faz uma... Olha, eu, sinceramente, estou muito feliz com esse papo nosso. A gente ficaria aqui horas e horas conversando. Mas existe uma fórmula de você continuar curtindo essas duas guerreiras, essas duas vencedoras que estão aqui com a gente. A Flávia tem um livro. Flávia, queria que você falasse um pouco sobre o livro. Como é que faz para encontrar esse livro? O que é preciso fazer? Onde é possível encontrar? Como é que as pessoas podem ter acesso a essas informações que você está passando aí? O livro tem em qualquer grande livraria, Saraiva, Cultura, ou também pode procurar na internet. O nome dele é quanto? Quimioterapia e Beleza. Olha só. E também é o mesmo nome do meu blog, da minha página no Facebook, Quimioterapia e Beleza. Também nas outras redes sociais, que é o Instagram, no Snapchat, Twitter, é Quimio e Beleza. Então, Quimioterapia e Beleza é o Quimio e Beleza. Quimio e Beleza. Vocês... Ah, eu também tenho um banco de lenços. Eu tenho um projeto chamado Banco de Lens. Ah, e tem tantos projetos, gente. Ótimo. Fala, aproveita e fala. O Banco de Lens é muito lindo. A gente recebe doações de lenços. Todo mundo tem lenço em casa. Então, eu faço a arrecadação desses lenços. Eu mando lavar os lenços e pelo site bancodelensos.com.br qualquer paciente pode preencher um formulário e receber um lenço de graça na sua casa. Então, esses lenços são lavados, elas fazem o cadastro. Conta um pouquinho das suas características. Tipo, eu sou a Soraya, eu sou uma perua, adoro dourado. Daí, a gente vai achar um lenço de oncinha para a Soraya, sabe? Mas se a Soraya é romântica, a gente acha de florzinha, sabe? Ou sou moderninha. Então, a gente acha um lenço ideal para ela. Vai numa caixinha cor de rosa na casa dela. Então, quem quiser, as pacientes que quiserem um lenço, pode entrar no bancodelensos.com.br aprender a Marrações. Lá é um espaço que tem um monte de tutoriais ensinando como amarram os lenços. E para lá, para vocês? Pode ir lá no banco de lenços. Lá tem os pontos de arrecadação. Pode mandar lá para casa. Olha, criatividade fantástica. Quem quiser compartilhar os seus vídeos, tem que fazer o quê, minha querida Soraya? Não, entra no YouTube. Entra no YouTube. Soraya com Y. Tratamento de câncer. Soraya com Y. Tratamento de câncer. Aí vai encontrar todos os vídeos. E agora o canal é novinho. Então, ele ainda não está com um nomezinho específico. Tá, mas aí é só clicar a Soraya. É, porque a ideia desses vídeos, porque assim, acabou o tratamento, acabaram os vídeos. Mas, de repente, me deu vontade de começar a fazer mais. E você é uma profissional da área, né? Não, não. Porque as pessoas começaram a entrar em contato comigo falando dos medos delas. Aí, o que eu vou fazer? Já comecei com uma entrevista. A primeira agora é a Regina Soler, que é jornalista da TV Cultura, que está em tratamento de câncer. Ela me deu um depoimento fantástico. E aí, pegar profissionais e pegar todos esses medos e ir... Olha só. Tirando. Trabalhar. É por aí. Gente, quero agradecer demais vocês, viu? Flávia Flores, formada em administração, estudou também moda, letras e aviação comercial após o diagnóstico de câncer de mama em outubro de 2012. Aí sim, o projeto Quimioterapia e Beleza, que se transformou no livro Químio e Beleza. E a Soraya Costa, radialista, portadora de câncer de mama e que compartilha com seus vídeos, né? No YouTube, esse tratamento tão importante e essa força tão importante que tem que ser passada para todos. Olha, tenho certeza de uma coisa. Vocês deram uma aula aqui para todos aqueles que estão nos acompanhando. Primeiro, de fé. Segundo, de duas guerreiras absolutas. E terceiro, de otimismo. Eu acho que o otimismo é fundamental nessa hora. E vocês mostraram realmente para todos aqueles que vão nos assistir ou que vão nos acompanhar, que realmente é a maior força para superar esse tal desse câncer aí. Que já foi bem mais complicado. Hoje, graças a Deus, descobrindo antes, é possível ter cura. E é isso que a gente quer cada vez mais, mais cura. E olha, parabéns para vocês duas, tá bom? Obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada. Um abraço, viu? Até. Obrigada. 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 Obrigada.